Todas as pessoas que têm problema na coluna, rapidamente, vem aqui. A expedição foi a minha relação de tivéssemos que a gente tem que fazer isso. Vai ser. Se a gente socha mais de cinco anos, levanta a mão com a coluna. Duas, três, e se aconselhe. E tem mais acertagem que a gente deixa. Certo, Tânio. Ele disse, eles que caem, onde acompanharam os tivés, em meu nome, que estarão os demônios. E se colocarem as mãos antes de ter o que vai acontecer. Isso foi uma ordem de segurança. Tânio. 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 Tânio.